Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 como historinha bem gostava de se ver Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 com historinha bem gostava de se ver Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 com historinha bem gostava de se ver Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 com historinha bem gostava de se ver